É isso aí pessoal, hoje bike vlog aqui, bairro do José Menino em Santos, neste dia 21 de abril de 2015, olha só, ilha Urubuqueçaba e fazer um bike vlog diferente, vamos até São Vicente, ciclovia da Orla de Santos que passa para São Vicente, então a gente está aqui, nós vamos atravessar a divisa das duas cidades, nós estamos em Santos, olha que legal o tênis da moça que tem amortecedores, então estamos aqui na divisa, como eu falei para vocês, aqui é a praia do José Menino, do lado de Santos, temos ali a ilha Urubuqueçaba, Urubuqueçaba, que pertence a Santos, vou parar aqui para vocês verem um pouquinho melhor a ilha, ilha Urubuqueçaba, Urubuqueçaba vem do nome indígena, quer dizer, pouso dos urubus, por isso que é Urubuqueçaba, é uma ilha que não é, ela é particular, ela já foi durante muitos anos foram projetados empreendimentos para a utilização da ilha, até mesmo um hotel, um grande hotel, porque aqui havia um hotel chamado hotel internacional, isso no meados do século 20, né? Então, foi pensado no aproveitamento da ilha Urubuqueçaba, mas não aconteceu, para sorte nossa, porque a ilha Urubuqueçaba é uma das poucas partes intactas da natureza da Baixada Santista, no litoral, em Santos, afinal. Aqui ainda é Santos, vocês veem as muretas, né? Da cidade de Santos, Santos, e agora a gente vai passar para São Vicente. Então, mas o que acontece? Para o ciclista e para o motorista e para o pedestre nada muda, porque não há nenhuma barreira entre as duas cidades, então você só percebe que está em São Vicente, porque muda um pouco o estilo da ciclovia, mas basicamente, para a gente é indiferente. Aqui fica um ponto final das rotações. São Vicente não tem, vamos dizer assim, ônibus municipais? Ao invés de ônibus, tem essas rotações que vão para os bairros, bairros da cidade. Cidade Náutica, Vila Margarida, Área Continental, Japuí, enfim. A população aceitou bem esse meio de transporte, que é até um mini ônibus, né? A gente continua aqui, já na praia do Itararé, que é uma praia extensa, até, de São Vicente. Hoje em dia, a gente vê uma urbanização aqui, jardins, bancos, coisa que é relativamente recente. Um posto de gasolina, no meio aqui da avenida. E esse meio de transporte, a bicicleta, ele é aqui em São Vicente, em Santos, Guarujá, Praia Grande, é um meio de transporte usado muito pelos trabalhadores, porque é rápido. Você vai indo, rapidamente, a gente está nos locais, nos vários bairros. E com a criação da ciclovia, tudo, obviamente, melhorou. Daqui, a gente começa a ver a Ilha Porchat. Conhecida, famosa. Sem contar que aqui também, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu tentar sair um pouquinho aqui da ciclovia. Adiante, ali, nós vemos uma pedra, chamada Pedra da Feiticeira, ou então Pedra da Bruxa. Uma pedra, que ali, logicamente, acabam surgindo um monte de lendas, que existia uma senhora que morava lá, que as pessoas apelidavam de bruxa, e por aí vai. Vamos voltar aqui pra São Vicente, aqui nós temos uma visão bem legal aqui da avenida. A avenida, do lado de lá, que tem os prédios, que tem a numeração, é a Avenida Padre Manuel da Nóbrega. Então, esta pista de cá, em homenagem ao corredor brasileiro, Ayrton Senna, então, esta pista foi rebatizada como a Avenida Ayrton Senna. Então, é uma avenida que tem, vamos dizer assim, dois nomes, né? Aqui também, ainda tem a área de pouso da Asa Delta e Paraglider. E por quê? Porque lá em cima, temos o Morro da Asa Delta, então as pessoas descem aqui, pousam aqui, né? Então, é uma área destinada, vamos dizer assim, reservada a esse gramado aqui, para as pessoas pousarem com as suas Asa Delta, ou então paraglider, etc. Porque descem lá de cima do morro. Hoje, como as condições de tempo não estão das melhores, não sei como é que está o voo hoje. Hoje está nublado, mas não está chovendo, não. Então, eles descem aqui, deixa eu ver, não tem ninguém hoje voando aqui. Ali é o Morro da Asa Delta. Também conhecido como Morro Boturual, apelidado, né, de Morro da Asa Delta. E faz divisa com Santos no Morro José Menino. Até nisso, né, as divisas de Santos, até os morros fazem suas divisas. Ali, à direita, a gente começa a ver os trilhos do futuro VLT, que vai ocupar justamente a área da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde havia os trilhos. Então, ali adiante, nós vemos o espaço, né, já os trilhos do VLT, que vai ligar Santos a São Vicente. Sendo que em Santos, o ponto inicial vai ser ali no porto, pertinho ali da Rodrigues Alves, com a Avenida Senhor Dordantas. E o ponto final vai ser ali perto, em São Vicente, perto da Ponte dos Barreiros, a Ponte da Tribuna, que liga a parte insular de São Vicente com a parte continental. Aqui, um monumento em homenagem ao ciclista. Vamos dar uma, fazer uma rotatóriazinha aqui. Estou aqui. Monumento em homenagem ao ciclista. E, aqui, em cima da gente, o teleférico de São Vicente, que é bem legal. Aqui é a estação do teleférico. Vamos chegar pertinho ali? Então, o teleférico de São Vicente, ele, justamente, leva as pessoas lá para o Morro da Asa Delta, ou Morro Roturuá. Ali, a gente tem uma visão fantástica da Ola de Santos. Hoje, o preço, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, crianças até oito anos grátis, de nove a cinquenta e nove, trinta reais. E, acima de sessenta reais, quinze reais. Se você... É uma promoção, se você vir no teleférico, eles dão um ticket de desconto para você ir no Monte Serrá, no bondinho de Monte Serrá. E, se você for no Monte Serrá, no bondinho telefonicular do Monte Serrá, em Santos, eles dão um ticket de desconto para o teleférico. Eu tenho um ticket desse, qualquer dia a gente vai subir aqui o teleférico, gravando... Essa subida aqui é legal, principalmente a parte que passa aqui por cima da avenida. Continuando o Bike Vlog, aqui em São Vicente, Praia do Itararé, E a gente vai até a Ilha Forchá. Até pertinho da Ilha Forchá. Não vou subir a ilha, não. Mas, a gente vai seguir. Vale lembrar também, que por aqui, desde o comecinho do século XX, em 1909, foi inaugurada a primeira linha de bondes elétricos de Santos, que, na verdade, de Santos e São Vicente, porque a primeira linha de bondes elétricos de Santos justamente ligava Santos a São Vicente. Então, o bonde vinha pela avenida na costa, entrava na praia, seguia aqui, entrava na Presidente Wilson, em São Vicente, depois entrava à esquerda e seguia margeando ali a praia do, hoje, chamada Praia dos Gonzaguinhos, do Gonzaguinha, né? E depois entrava na Praia Gaspar. Mas o bonde passava por ali. Pela pista de lá, bem pertinho ali do... Nem existia a avenida, claro. Basicamente, o único meio de transporte mais popular era o bonde. Depois começaram a surgir os ônibus. E por aí vai. Continuando em São Vicente, a gente vai indo... Notem que tem os quiosques, tem guarda-volumes, banheiros... Enfim, voltado para o turista e para o morador, obviamente, da região. Aqui tem uma concentração maior de quiosques. E eu vou contar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu ando de bicicleta aqui. É verdade. Primeira vez que eu pedalo nesse pedaço aqui. É raro. Eu geralmente venho aqui e tiro fotos daí da Porsche e tudo mais. Mas de bicicleta mesmo é a primeira vez. Estamos fazendo juntos esse passeio. Então, estamos aí, no passeio de São Vicente. E temos, chegando perto agora, aqui tem bastante quiosques. Já os quiosques já são mais, vamos dizer assim, concentrados, né? E a gente vai seguindo porque eu quero mostrar para vocês a vista da Ilha Porchat que a gente tem aqui da praia de São Vicente. e a gente tem uma visão bem legal da Ilha Porchat. Então, deixa eu ver qual caminho eu vou pegar. Vou pegar assim. Vou pela rua. Isso. Vou vir pela rua aqui. Vamos seguir aqui. Vamos atravessar. Teoricamente, isso aqui é uma ciclovia. Não sei. Não tem ciclovia. Vamos lá. E aqui, a gente chega a subida da Ilha Porchat. Praça 21 Irmãos Amigos é o nome dessa pracinha aqui. E aqui, a Ilha Porchat. A subida da ilha. Onde há na subida, bem aqui embaixo, o famoso clube Ilha Porchat Clube. famoso há muito tempo. Uma coisa interessante que eu estava lendo a respeito da Ilha Porchat é que a Ilha Porchat. É que a Ilha Porchat, na verdade, não é uma ilha. A Ilha Porchat é um acidente geográfico chamado Promontório. ou seja, ou seja, ela faz parte da Ilha Porchat. Ela faz parte da Ilha São Vicente. Então, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, aqui a gente tem uma visão da Bahia de São Vicente. Um lugar que muita gente gosta de andar de stand-up. E a gente aqui tem uma visão de São Vicente da subida da Ilha Porchat. Essa parte aqui é a Bahia de São Vicente. Lá ao fundo, a ponte Penso. Não sei se dá para ver na imagem. E a praia do Gonzaguinha em São Vicente. E vamos dar uma olhada do outro lado. E tem um pedacinho da praia esse trechinho aqui entre este ístimo, vamos dizer assim que é essa ligação da Ilha São Vicente com a Ilha Porchat esse pedacinho de praia é chamado Praia dos Milionários. Um pedacinho de praia aqui chamado de Praia dos Milionários. E agora aqui vamos atravessar e a gente vai ter a visão do quê? De Santos? E daí a Urubu Queçábia é o emissário submarino. É uma visão bem legal, né? E aqui bem na subida da Ilha Porchat. Ok? É isso aí. Um pouquinho de São Vicente hoje para a gente conhecer e falar da cidade.